Hoje mais uma oportunidade de apresentar o MPA Astro em prosa, dando continuidade às ações da professora Ana Verena. Eu hoje estou assumindo esse lugar, eu sou Carlos Alberto, no momento sou coordenador do mestrado, e por uma impossibilidade a professora Ana Verena não pode estar presente aqui. Então, hoje temos a presença do nosso convidado, eu sou mestre Antônio Manuel Pereira Vila Nova, e da Costa, se não me engano, acho que tem o último sobrenome dele, que não cabe aqui no vídeo. E temos também a presença dos alunos do mestrado, dos nossos mestrandos, professores todos, professores e professoras. E hoje teremos a mediação do nosso encontro, que falará sobre astronomia e mídias sociais, do mestrando Edson e do mestrando Santiago. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o Antônio Manuel, ele foi nosso mestrando, hoje já é mestre, tem uma grande experiência na área de mídias sociais, ele tem um podcast, tem também um canal no YouTube, já tive a oportunidade de divulgar o trabalho dele. E uma coisa que ele não sabe é que ele foi escolhido como um dos egressos de sucesso do nosso programa. Então, para a gente, é uma satisfação muito grande ter o Antônio Manuel aqui, nessa condição de egressos de sucesso. E parabenizo desde já todas as ações que ele promoveu depois que participou do nosso programa. Então, eu vou passar agora a palavra aos meninos e posteriormente ao próprio Antônio Manuel. Bem, pessoal, boa tarde, meu nome é Edson, sou mestrando em astronomia. Hoje nós vamos trabalhar com, fazer essa roda de conversa com o professor, como o professor Carlos Alberto Menos falou, com o Antônio Manuel. Eu sou um dos mediadores, o outro mediador será Santiago Maia. Gostaria de agradecer por Antônio Manuel ter aceitado participar de mais uma nova roda de conversa conosco. Gostaria de falar brevemente aqui que nós vamos trabalhar hoje, fazer uma discussão em volta da dissertação de mestrado dele, intitulada Sequência Didática para a Construção de Contos de Ficção Científica e a Produção de Vídeos como Instrumento de Mediação para o Ensino da Astronomia e das Ciências Exatas, que gerou como um produto educacional, um manual de sequência didática para a Construção de Contos de Ficção Científica e a Elaboração de Vídeos para o Ensino de Astronomia. Falar brevemente aqui um pouco sobre o seu currículo. Antônio Manuel, ele é mestre em Ensino de Astronomia pela Universidade Estadual de Fris Santana. Ele possui especialização em Ensino de Física Moderna voltado para o Ensino Médio pela Universidade de Brasília. Ele é formado em Física pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente, ele é professor concursado pelo Estado da Bahia no Centro Territorial Educacional e Profissional em Paulo Afonso. Bem, antes da gente começar aqui a distribuição da roda da conversa, eu queria colocar, por exemplo, como é que vai ser essa dinâmica dessa conversa com o gráfico organizado. Nesse primeiro momento, vamos disponibilizar a oportunidade para o Antônio Manuel ele fazer uma apresentação, caso ele queira. Posteriormente, vou passar a palavra para o nosso amigo aí, Santiago Maia, para que ele possa fazer algumas perguntas. Depois das perguntas que Santiago Maia fizer, nós vamos abrir as perguntas para que as pessoas que estejam aqui presentes possam fazer, ou que pessoas que estejam pelo YouTube possam fazer também. Posteriormente a isso, nós vamos fazer novamente mais uma outra rodada de conversa desse momento feito por mim, ver se alguém mais tem interesse em fazer mais alguma pergunta. Posteriormente a isso, nós vamos deixar à vontade para que o Antônio Manuel possa responder essas perguntas, faça suas considerações finais e vamos agradecer a participação dele aí. Finalizamos esse encontro. Pode ser dessa forma? Sim, sim, pode ser, sim. Então, Antônio Manuel, fique à vontade. Pessoal, boa tarde. Tcharam! Vida longa e próspera para vocês. Isso aqui sou eu, fazendo minha brincadeirinha. Tô olhando aqui. Mas deixa eu me tirar isso daqui, isso é apenas uma... A máscara é quente, estando em Paulo Afonso, então, se torna mais quente ainda. Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Gente, agradeço a oportunidade, em especial a Ana Verena, de me chamar para essa conversa, uma conversa tão bacana e uma conversa tão importante também, pelo fato do curso que eu fiz e que vocês estão fazendo, e que pessoas que assistirão esse vídeo aqui irão fazer. Eu conheço muita gente interessada no programa do mestrado em ensino de astronomia, da UERFES, da UMP Astro. Depois que eu vou conversando, que eu vou mostrando os pontos, como é que é... Porque muita gente pensa que é aquela coisa engessada, que só deve rolar física, matemática, né? Mas eu explico, não, olha, tem para o pessoal da geografia, da história, inclusive na minha turma tinha a professora Cássia, de história, né? Um trabalho excelente. E é um programa maravilhoso que abre muito a mente para aqueles que desejam expandir a sua mente, não só na questão do ensino, mas também na questão da vida. Portanto, eu sempre digo isso. Antônio, você vai fazer alguma apresentação? Como? Fazer alguma apresentação inicial? Você gostaria de fazer alguma apresentação inicial? Bom, é... Slide, eu posso colocar aqui, né? Até porque eu fiz uma apresentação baseada no que nós iríamos conversar. Então, deixe-me só... Ou você quer que comece as perguntas? Não, eu posso começar aqui e vocês fazendo a pergunta vão... A gente vai... Eu vou rodando aqui o slide. Pode ser, né? Então, deixe-me colocar aqui. Pronto. Isso aqui sempre acontece. Quando aparecer, vocês me dizem. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, mas parece que está dando um... Já está aparecendo. Tem um delay, não tem um ladzinho. Pessoal, então, esse sou eu. A minha formação é essa. Físico pela Universidade Estadual da Paraíba. Fiz especialização em 2007, 2008, pela UNB. No ensino de física moderna, para falar a verdade. Até o meu trabalho foi sobre relatividade. E, em 2016, 2018, fiz o mestrado em ensino de astronomia na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, eu sou um cara que sempre fui... Como é que eu posso... Eu sempre gostei de ensinar. E ensinar, para mim, sempre foi uma coisa dinâmica. Então, eu sempre procurei ser dinâmico na minha forma de trabalhar, na minha didática, na minha pedagogia também. E, com isso, daí, ia procurando caminhos, meios. E sempre... E, por conta dessa dinâmica, eu sempre digo isso, que eu acabei caindo, chegando aí no mestrado do ensino de astronomia. E eu vou contar a vocês uma historinha rápida aqui, que, quando eu estava dando aula... Aliás, quando me disseram assim, Manoel, você vai dar aula para a turma de EJA. Aí eu, poxa, EJA não é um pessoal que está fora da faixa. Você tem pessoas de 18 a 60 anos. Eu tive uma aluna de 72 anos. Aí eu ficava me perguntando, cara, como é que eu vou trabalhar física para essa galera que trabalha o dia todo, que vem cansado, tem um objetivo claro, tá? Como é que eu vou trabalhar? E outra coisa que eu tinha, eu algeriza a física do primeiro ano. A física da mecânica, aquela parte mecânica e tal. E eu pensava, como é que eu vou trabalhar isso? Foi aí que eu tive um estalho do dia C, eu vou dar tópicos de astronomia. E daí eu vou colocando dentro do programa, da física lá para o EJA. E aí vai ficar bacana, porque é um assunto que traz a curiosidade dos alunos, tá? Então, tinha aula que eu tirava os alunos da sala, as aulas eram à noite, ia para o pátio da escola e ficava olhando as estrelas e dizendo para eles, ó, isso é um planeta, isso é uma estrela, isso é uma... Essa aqui é uma constelação, e assim foi. Até que em 2010 eu tive a grande oportunidade também de fazer um curso que o governo do estado da Bahia proporcionou, juntamente com o pessoal aí da Uefs, né? Que foi com o professor Marildo, da Goberto, o professor Avera, o professor Paulo Pope. Eles eram professores que davam essa formação, vamos dizer assim, para os professores do estado. Isso foi durante quatro, cinco semanas, né? Esse foi o meu primeiro contato com o pessoal da Uefs, no caso, com o pessoal do mestrado, tá? E tem uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu disse na entrevista, Carlos Alberto, que você estava lá na entrevista, né, para a seleção. Eu me lembro como hoje, se não me engano, Paulo estava até com a camisa do Pink Floyd, Paulo Pope. E aí eu disse uma coisa, eu vou repetir aqui, né, que nesse curso que eu fiz, aí, que o estado, né, ele proporcionou, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa explicando, essa pessoa é o Marildo, explicando como é que surge uma estrela, porque até então, né, eu não sabia. Aí você diz assim, ah, mas você fez física, certo? Eu fiz física em 1990, terminei em 1998, né? Fiz no período de 93 a 98. A grade da minha faculdade era uma grade de 1979. De astronomia não tinha nada, tá? E assim, aí foi uma aula que me deu um choque, assim, e eu disse, nossa, é assim que surge a estrela, é assim que nascem as estrelas, né? Não só nascer, como o nascimento, a vida e a morte, né? E eu me lembro muito bem dessa aula do Marildo. Gente, eu me arrepiava, porque era coisa muito bonita, aquilo era muito bonito, fascinante. Eu disse, caramba, agora quero mergulhar mais nesse universo, né, nessas maravilhas da astronomia. E assim fui, por exemplo, mudando da questão de ser um cara que não gostava de dar aula ao primeiro ano, por conta da mecânica, a hoje um professor que minha prioridade são turmas de primeiro ano, porque junto com a mecânica eu jogo ali astronomia, e aí vou desenvolvendo trabalhos bem legais, não é? Vou conseguindo feedback bom dos alunos e, graças a isso, consegui chegar ao ensino, ao mestrado em ensino de astronomia na UF, não é? Consequente a isso, e aí eu vou falando aqui, no decorrer das perguntas e tal, eu criei um canal de divulgação científica chamado Sertão Ciências, não é? É uma brincadeira aqui, é uma palavra Sertão, do Sertão mesmo, porque eu sou de Paulo Afonso aqui, Alto Sertão, da Bahia, banhado pelo Rio São Francisco, e de Sertão Científico, de Ciência, não é? Então, essa foi uma sacada que uma pessoa passou para mim, e até eu vou contar um pouquinho depois de como é que eu chego, né, essa questão da divulgação científica, o que é que me impele a fazer a divulgação científica, e aí eu tenho, desde 2018, final de 2018, mas consolidado mesmo, 2019, o Sertão Ciência, que eu comecei como podcast, seguido do canal do YouTube, e comitante a isso também, o Instagram e o Facebook, tá? Gente, se vocês não me pararem, eu vou falando aqui, acho que a gente pode entrar na pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Antes, eu queria saber qual foi a pergunta, já que você falou aí que eu estava na pergunta. Então, Carlos Alberto, a pergunta... A pergunta foi... Qual o teu interesse nesse mestrado? A pergunta foi mais ou menos essa, Carlos Alberto, foi onde eu disse, olha, eu assisti uma aula aqui com vocês, com o professor Marido, dele, inclusive, estava na banca, né? Era Marido, Paulo e Carlos Alberto. E eu disse, olha, eu fiquei fascinado com aquela aula, eu me arrepiava de ter... A minha expressão foi essa, de ter orgasmo cerebral, assim, porque era algo... Uma informação muito forte, muito bonita, né? Aquela coisa de entender como é, como é que era o funcionamento de uma estrela, né? Como é que ela nasce, como ela vive. Quão fascinante essa informação é, quão bonita. Então, eu disse exatamente isso, a pergunta foi essa, eu respondi exatamente dessa forma que eu estou falando aqui para vocês, nessa intensidade. E, enquanto eu tiver vida, eu vou lembrar daquela aula e provavelmente terei essa mesma intensidade e felicidade em falar, em relatar esse momento aí. Ok, Antônio. Obrigado, Manuel. Eu vou passar a palavra para os meninos, viu? Ok. Já que você permitiu a interrupção, tá bom? Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Emanuel. Eu quero agradecer pelo seu... Aceitar o convite, compartilhar conosco a sua pesquisa e a sua experiência no ensino. É sempre em busca de melhorar a qualidade da educação em nosso país. Aproveitando que você falou das redes sociais, eu vou fazer logo a pergunta de um ouvinte no YouTube, que já é da área, certo? Ok. A Prosa Lunos, o canal da Vini... Nicole! Professora Nicole, de São Paulo, gente. Olha só. Fantástica ela. Seja bem-vinda, professora. Ela perguntou o seguinte. Com a pandemia, vários novos canais de divulgação científica foram criados. Como os convidados consideram a importância do trabalho desses novos canais? Olha, é extremamente salutar, né? Uma coisa bacana que eu vi, que eu vejo, é muita gente aproveitando ou migrando para a internet, no caso aqui, para as lives, não é? Dando conhecimento gratuitamente, né? Ou compartilhando conhecimento gratuitamente. Isso é uma maravilha, porque isso dá oportunidade de você falar com pessoas que estão nos extremos do país, é falar sobre ciência, algo que é tão importante para a gente, principalmente nesse momento de negacionismo que a gente vive, essa palavra vou ter que repetir aqui no decorrer da nossa conversa. Então, isso foi muito, muito bacana. Claro que também, no que você tem aí de gente fazendo divulgação científica bacana, você tem gente também propagando as pseudociências, né? Infelizmente, assim, ainda proporcionalmente, enquanto que um canal de boa divulgação científica deve ter uma média de 10 mil pessoas escritas, você vai ter aí num canal de pseudociência ou algo assim, na faixa de milhão, né? Milhão de pessoas e tal. Então, tem um lado bom, mas também temos que ver o lado negativo, tá? E, por exemplo, a Nicole, ela, de São Paulo, a gente participa aqui de uma especialização do Pernambuco, eu a conheço através de lá, se não me engano, também é de outro curso que eu fiz lá por o Instituto de São Paulo, que agora me foge o nome, mas ela é muito dinâmica e ela tem o canal dela, né? Prosa Alunos, é um trocadilhozinho bem bacana também e ela está sempre trazendo aí convidados, pessoas para falar de temas que... E eu vou falar que é ciência em geral, não é só astronomia, não, ciências em geral, isso é fantástico. só para destacar, a professora do canal da Nini falou que ela é do interior do Rio de Janeiro, de Macaé. Ah, isso, então, desculpa. Isso. Mas, certo, como o Edson já falou, nós vamos fazer algumas perguntas, mas todos estão livres para fazer também. A Carlos quer destacar alguma coisa, pode falar, professor. É porque, na verdade, como ela colocou essa pergunta de uma forma geral, para os convidados, e eu estou considerando aqui que todos estamos convidados a participar desse momento aqui, de discussão, seria interessante também ouvir a opinião de vocês, porque, se eu não me engano, pelo menos três ou quatro de vocês estão com essa pretensão de trabalhar nas mídias sociais. Não sei se vocês vão fazer essa enquete depois, mas eu não queria perder a oportunidade de perguntar a vocês. Alguns mestranos que vão fazer mídias sociais a pesquisa podem sentir a vontade de falar, comentar alguma coisa. Eu pretendo utilizar a elaboração de roteiros de vídeos para o ensino de roteiros de vídeos que, porventura, ele vai se transformar, por exemplo, em vídeos que têm por objetivo mediar o ensino de conteúdos geográficos a partir de conceitos e informações e temas da astronomia. já eu, Marli, eu pretendo utilizar o Instagram para poder fazer essa divulgação, fazer essa relação entre os conteúdos que a gente aprende na sala de aula com a astronomia, fazer uma ligação nesse sentido, porque o Instagram está sendo uma das redes sociais mais utilizadas atualmente, então, por que não aproveitar para fazer essa divulgação dentro do próprio Instagram, principalmente pelos estudantes, né? É uma das redes que mais é utilizada por eles, por isso essa ideia. Obrigado, pessoal. Então, a gente pode voltar à sequência de vocês, original de perguntas. Eu vou ficar também de olho aqui no... Eu estou com o link aberto aqui com o YouTube. Surgindo mais uma pergunta lá, o Marlos pode ajudar, eu também posso colocar. Obrigado. Certo, então, vou continuar. Eu acho que a internet não está tão boa, então, se estiver travando, vocês me avisem. professor, está me ouvindo, Carlos? Estou, estou sim. Eu parei a apresentação para que todos possam aparecer aqui, mas qualquer coisa eu volto. Então, a minha primeira pergunta, eu acho que é a mais básica, é qual foi a motivação para a escolha do tema? Quer dizer, o melhor, por que ficção científica? Beleza. Cara, tudo aconteceu com a conversa uma conversa nada a ver com o professor Irander Lir Fernandes, a qual foi meu orientador, porque minha ideia inicial era fazer um aplicativo para... um aplicativo para reconhecer constelações, planetas e tal, porque até então os aplicativos que tinham ali, em 2016, eram aplicativos caros, aplicativos geralmente em inglês, os bons aplicativos geralmente em inglês, e eu queria desenvolver algo que fosse, na nossa língua, que fosse acessível, tá? E que, no caso, pudéssemos trabalhar em sala de aula. Mas aí, Irande, foi, como um bom advogado do diabo, que ele é, acho que vocês entendem essa expressão, tá? Ele perguntou, você sabe programar? Você conhece alguém que sabe programar? Por que você tem que fazer isso? E eu, eita, foi, e é isso que a gente, de algum texto, ele estava no WhatsApp, e aí tinha um texto lá, que era referente à fundação, que é aqueles livros do Isaac Asimov, né? Aí eu disse, seria possível eu trocar meu tema e trabalhar com ficção científica, que eu amo ficção científica, gosto de ler, gosto de assistir, é algo que eu posso levar para a sala. E, a partir daí, começou a cimentinha do que veio se tornar esse meu projeto, tá? Foi a partir desse momento, aí me lembro como hoje, a gente conversando ali no pátio do Antares, né? do Observatório Antares, lugar maravilhoso, saudades, inclusive. E, a partir daí, eu fui refazendo, estudei a possibilidade, não é? De trabalhar com os alunos, como trabalhar com os alunos, e, a partir daí, fui levando, moldando, estudando, refazendo e tal, até chegar a versão final, vamos dizer assim, do trabalho, né? Que culmina com o livro aqui, que é o Ficção Científica na Escola, volume 1, e o Ficção Científica na Escola, volume 2, né? Qual eu tive o prazer de conversar com vocês sobre, né? Explicando a capa e tal, e ainda fui presenteado com o colega que musicou o poema de uma aluna que foi fantástico, um dia fantástico. Então, nasce daí. Só uma observação, eu li o volume 2, e eu achei muito bom, interessante, foi uma leitura, eu diria, até gostosa, e adorei a criatividade dos alunos, a forma como o livro elaborado também. Mas, partindo para a segunda pergunta, já falaram dos livros, o resultado do seu trabalho gerou dois livros de contos, Ficção Científica na Escola, volume 1, e volume 2, como você citou. Qual foi a sua metodologia para despertar o interesse e aguçar a criatividade dos estudantes para a criação dos contos? Beleza. Eu vou voltar aqui à apresentação, posso? Pode sim, fica à vontade. Beleza, então deixa eu botar aqui de novo a apresentação, porque aí tem algumas coisas que eu quero mostrar para as pessoas, que eu fui trabalhando muito no que eles já conheciam ou até não conheciam, e no caso, não é? Está aqui os livros? Está carregando aí? Carregou, pronto, beleza. Então, estão aqui os livros, tá? E o que é que acontece? Eu fui colocando eles em contato com a ficção. Muitos já tinham, porque, afinal de contas, hoje, com o cinema, com a questão da... principalmente da Marvel, dos filmes da Marvel, então isso, de certa forma, faz com que haja uma procura nessa deles no ramo da ficção. Aí tem um apontezinha também que eu gosto de fazer, porque tem um canal chamado Nerdologia, eu acho que muitos aqui já conhecem o Nerdologia, o Nerdologia, ele tem um trabalho fantástico, porque, por exemplo, ele pega o gancho do tipo, o que é que aconteceria se houvesse um escudo igual ao do Capitão América, né? Aí ele vai ver as implicações físicas que teria se, por exemplo, aquele martelo, ou, perdão, se o escudo recebesse uma pancada muito forte e absorvesse toda a pancada para si, tá? Aí ele vai analisar fisicamente, bem como ele analisa, tem lá no Nerdologia, como seria um tocha humana, o que seria necessário para o funcionamento ou a existência de um tocha humana, tá? E aí, esse canal me ajudou muito, porque aí eu trazia esse tema para a sala e levava lá e pedia para o aluno, ó, vamos assistir isso aqui, vamos ver isso, tal. E assim, no decorrer do ano, eu fui passando para eles filmes, livros, séries, mas principalmente trabalhando contos, contos pequenos, né? Duas, três, quatro páginas, tá? E pedia para depois para fazer uma análise, para trabalhar o que é que eles tinham achado, o que é que eles tinham visto ali, o que era curioso, o que é que não era, tá? Então, dessa forma, fui colocando, como vocês podem ver aqui, livros clássicos, né? Como Da Terra à Lua, do Júlio Verme, ou então 2001, do Arthur C. Clarke, amo Arthur C. Clarke, e coisas mais novas, não é? Como, por exemplo, o filme Perdido em Marte, que na verdade o nome do livro é O Marciano, não é? E também tem a chegada que tanto eu tenho o conto, a chegada, como tenho o filme, como foi transformado em filme, diga-se que passagem, um filme belíssimo, tá? Então, o cinema, ele tem pego contos, tem livros, né? E transformado em lindas obras de arte, não é? E eu digo assim, o cinema mais recente. Eu vou contar para vocês aqui uma história que, particularmente, eu não gosto do filme 2001, ele esteticamente é bacana, mas ele foge muito a ideia original do livro, né? do Arthur C. Clarke, inclusive, o próprio Arthur C. Clarke, ele depois faz críticas ao filme. Ele não gosta. E aqui temos também, claro, apresentando para os alunos, a coisa principal que é o quê? Contos de ficção científica feitos por brasileiros. Isso é importantíssimo, porque quando se fala em ficção científica, o grosso, vamos dizer assim, o que chega vem de onde? Vem de fora. A gente sempre apresentada a ficção científica americana, europeia, tá? Isso daí, de certa forma, tem a ver com a cultura deles, porque eles sempre, sempre não, mas eles são tecnologicamente mais desenvolvidos do que o Brasil até determinada época, se bem que ainda deve ser, ou é. mas o consumo da ficção científica lá dos Estados Unidos e principalmente países como Alemanha, Inglaterra, países europeus, se dá muito a questão do desenvolvimento tecnológico que eles tiveram, principalmente nos fins da década de 20, tá? Não quer dizer que não tinha ficção científica, tinha, claro, tinha, mas aí, no caso, ela foi se tornando, como é que eu posso dizer, cada vez mais popular devido a essas tecnologias chegarem às casas da pessoa. Eu tô falando tecnologia como o quê? A luz, como o carro, o telefone, o rádio, não é? Isso é uma tecnologia que faz com que a agústria, a imaginação humana, é tanto que com a popularização do rádio, você tem aí contos de ficção científica sendo transmitida por rádio, tem até aquele clássico do Orson Welles, que o pessoal, ele narrou de tal forma, se não me engano, na invasão, como é? Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, Guerra dos Mundos, que ele criou uma pane lá nos Estados Unidos, ali na década de 30, mas aí voltando aqui à questão dos contos brasileiros, você tem pessoas que são estandartes, falando assim na literatura brasileira, que você, poxa, esse cara tem ali uma ficção, aí você tem quem? O Machado de Assis, a Ligia Fagundes Teles, o Braulio Tavares, e tem as pessoas que são mais do nicho mesmo da ficção brasileira, mas que tem uma produção muito boa, a exemplo do Jerônimo Monteiro, entre outros, que tem livros e contos excelentes de ficção, e aí fui apresentando aos alunos isso daí também, não é? E aí tem também o quadrinho, a HQ também, que é aquela leitura rápida e dinâmica, rápida porque o texto é curto, dinâmico por conta do quê? De você ter as figuras, de você ter as imagens ali, então dá um certo dinamismo, e aí eu apresentei para eles, por exemplo, esses trabalhos aqui do Danilo Beirute, o Beirute, que é o astronauta, que é inspirado no astronauta do Maurício de Souza, só que aqui ele é trazido para a chamada ficção científica hard, onde ele ali coloca o personagem em situações aonde ele é submetido a situações aonde é levado em consideração a física e a astrofísica daquela história, não é levado em consideração o pé da letra, vamos dizer assim, não é tipo guerra nas estrelas que o cara escuta a explosão das bombas no espaço, por exemplo, ok? E, claro, que junto a tudo isso daí, sempre fazendo trabalhos com os alunos sobre astronomia, astrofísica, cosmologia, e aí tive o prazer de fazer a primeira mostra de astronomia do CETEP, se não me engano, no 2018, dia 1º de dezembro de 2018, aliás, 2017, quem estava lá era Marildo, Marildo levou o planetário e foi assim, uma festa lá na escola, aí depois disso, os alunos, quando é que vai ter, quando é que vai ter, quando é que vai ter, quer dizer, se tornou a referência e nisso daí, claro, ajudou muito também nos alunos a extrapolar a imaginação deles em relação à ficção científica. Aqui já é outro ponto que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ótimo. Você já comentou sobre as redes sociais, mas formalizando uma pergunta que é sobre o seu canal de divulgação, tanto o Sertão Ciências, tanto o YouTube e o podcast, como é que essa ideia começou? Então, primeiro, primeiro, essa ideia começa, Santiago, da vontade, da vontade de fazer alguma coisa, de compartilhar o conhecimento, não é? E ali eu via no YouTube pessoas como Chuaza, do então Poligonautas, que não é mais Poligonautas, tem o Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, tem o Pirula, tem o Sacani, Sérgio Sacani, tá? Pessoas que inspiram, mas eu digo, poxa, cara, queria fazer isso, eu queria falar de ciência, assim, também, não é? Mas, na minha cabeça, era assim, ah, isso é difícil, isso é para quem tem grana, para quem pode produzir, não sei o que e tal, eis mais uma vez que a vida me dá uma chance de virar a chave, né? E aí, eu vou voltar aqui para a apresentação, se vocês me permitirem, e aí, eu, em 2018, graças àquela mostra de astronomia, eu participei aqui do, eu participei do Campo Serrapilheira, tá? para quem não conhece, primeiramente, o Serrapilheira, é, até onde eu sei, a única instituição privada de fomento à divulgação científica e à pesquisa científica, tá? Então, em 2018, apareceu aí o segundo Campo Serrapilheira, e eu vi o edital, e disse, cara, vou participar, vou participar, né? Vou participar, então, era como, o prêmio era o seguinte, os dez melhores trabalhos de divulgação científica iriam receber uma ajuda durante um ou dois anos para continuar fazendo aquela divulgação, para ficar fomentando aquela divulgação. só que eles iriam escolher os 20 projetos, tá? No Brasil inteiro, então, de quase 800 projetos, eu fiquei entre os 20, e, nisso daí, a gente teria que ir para o Rio de Janeiro, ir lá no Rio de Janeiro, conhecer os demais projetos, como é que era e tal, conhecer pessoas, então, eu passei uma semana no Rio de Janeiro, tudo bancado pelo Serrapilheira, tá? Fazendo, fazendo, fazendo o curso e vendo pessoas que trabalham com a divulgação científica. Eu não sei se dá para ver nessa foto, mas, para quem gosta de ficção científica, não sei se eu vou poder, eu vou, vou ver se dá para aqui com a minha caneta, deixa eu ver aqui, tá? Eu não sei se, cadê, gente? Deixa eu voltar aqui, não é isso? Pronto, é o laser que eu quero. Pronto, laser. Isso aí, gente, desculpa. Deixou, fechou aqui. Desculpa. Fechou, fechou. Deixa eu voltar aqui, tá, pessoal? Foi mal. É que o computador, ele está esquentando. Então, enquanto isso, eu vou falando aqui, é, então, no caso, o, 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 fui lá, e lá, conheci pessoas, como Ana Carolina da Hora, algumas pessoas aqui devem conhecer, ela tem um trabalho muito bacana de divulgação científica, juntamente com as comunidades do Rio de Janeiro, tá? tem também o Alan, que é de Feira de Santana, e que está lá no Rio Grande do Sul, mas que faz um trabalho fantástico a respeito de inclusão, a questão de gênero, de cor, de raça, tal, então faz um trabalho muito bacana. Conheci a Zélia, conheci a Catemari Rosa, que trabalha hoje na Ufiba, não é? Então, eu tive contato com essa, o Pedro Luz estava nessa, o Pedro Luz estava lá, também no Rio, Vinícius Camargo, o pessoal do Dagão de Garagem, não é? E pessoas que já fazem, já fazem um trabalho de divulgação científica de pelo menos desde 2015, não é? E aí, conversando com um, com o outro, eu me perguntei, cara, por que não fazer, né? Por que não? O que é que eu vou precisar? Eis aí que eu peguei aquela ideia do Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão, a ideia na cabeça. Só que no meu caso, eu tinha um computador na mão e a ideia na cabeça, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi um podcast. Eu fiz um podcast, procurei como é que era e tal. Ah, então era o quê? Eu pegava, gravava em vídeo a minha pessoa falando o texto de cunho científico, aí depois retirava o, extraí o áudio e colocava o áudio lá, tá? E colocava o áudio lá. Deixa eu voltar aqui com a apresentação porque eu preciso mostrar aqui para vocês. Acho que agora vai, pronto. Ainda bem que hoje não é domingo, né? Porque domingo ela não vai. Desculpa a piada. Então, o, o, então, eu comecei com o podcast e voltei do Rio de Janeiro assim, fervendo, a cabeça a mil, sabe? A cabeça a mil e eu digo, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa de divulgação científica. E nisso daí, conversando com a pessoa, aí eu pensei em fazer, tipo, cangaceiros da ciência, mandar caro científico e tal. E aí essa pessoa me disse, Manoel, porque você não faz o sertão, tem um nome bom que é Sertão Ciência. Aí eu disse, é mesmo, né? Pronto, beleza. E foi assim que eu comecei o Sertão Ciência. Ela me deu esse nome, tá? É... Ah, tá aqui, pronto. Ela me deu esse nome e aí eu tô usando e minha primeira, meu primeiro local de depósito, vamos dizer assim, foi o o SoundCloud. Acho que tá, tá vendo aí o SoundCloud? Tá aparecendo na apresentação? Não, você não tá apresentando no momento não. Tá não, né? Ô, rapaz, pronto, agora vai. Desculpem-me. Pronto. Tecnologia, eu sempre digo ao pessoal, é algo que vai fazer você passar vergonha em algum momento. Não adianta, a tecnologia vai você se passar aí. Pronto. Pronto. Então, pessoal, tá aí, o Sertão Ciência começa aqui, tá? O programa, o primeiro programa que eu fiz, o segundo programa que eu fiz, foi com a entrevista com o Marildo Vera e com o professor Marcos, que é lá de Vitória e da Conquista, tá? E nisso daí, vamos dizer, eu fui perdendo a vergonha de fazer, de chamar as pessoas e conversar. Eu sou uma pessoa um pouco desinibida em alguns momentos. e eu digo, poxa, eu fiz o teste, fiz a gravação e a partir daí, eu, eu, e a partir daí, eu, fui editando e foi acontecendo, só que aí, eu me bati com o primeiro problema. O primeiro problema foi o quê? O SoundCloud, ele me dava um espaço, só que esse espaço, ao ser preenchido, se eu não comprasse mais espaço, eu ia perder as entrevistas que eu já tinha. e eu fiquei preocupado e tal, foi aí que quando eu acho o, é, é quando eu acho aqui o âncor, né? Então, é uma dica aqui que ele quer começar seu podcast e tal, editar, fazer o podcast, né? Lembrando que eu faço tudo sozinho, tá, gente? É, então, tem aqui a âncor, a âncor pertence a, ao Spotify, se não me engano, isso. E é o quê? É uma plataforma aonde você pode hospedar o seu podcast, ele não vai cobrar nada, tá? E ele tem aqui um alcance fantástico, porque ele sai distribuindo para todas as outras plataformas, como, por exemplo, ele sai distribuindo para, para o Deezer, para o Spotify, Google Podcast, é, Google Podcast, isso, também, também tem para o Apple Podcast, eu fiquei tão feliz quando eu vi o meu, o meu canal aqui sendo distribuído, né, meu podcast sendo distribuído para esses canais. Então, é, daqui, eu migrei para o YouTube, eu digo, poxa, o que é que eu preciso para o YouTube? Bom, é aquela velha história, né? Uma, uma, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, como no meu caso eu tenho um computador, então, uma câmera na cabeça, um computador na mão, e aqui, pronto, comecei a gravar, editar, eu já tinha uma certa intimidade com a questão do programa de edição de imagens, e a partir daí fui, tudo começa aqui, tá? você vê aqui, ó, eu editava uns vídeos que eu fazia na escola, e aí chegou o momento que eu digo, rapaz, vou fazer um teste aqui, vou fazer uma entrevista, vou editar e vou colocar, e deu certo. E aí, eu consegui entrevistar pessoas como, por exemplo, Hugo Fernandes, talvez alguns conheçam aqui o Hugo Fernandes, hoje também um dos grandes divulgadores na área de biologia do Brasil, tá? Muito atuante no Instagram e no Twitter, consegui falar com ele, consegui falar aqui com o Gilmar Lopes, que é do EFAS, tá? E eu vou naquele princípio que, bom, eu vou conversar com uma pessoa, pelo menos um não já tá garantido, né? Vai que de repente ele dá um sim, e aí, pronto, se der um não, beleza, mas se rolar um sim, cara, mais beleza ainda. E assim vou, não é? fazendo aqui minhas gravações, conversando com pessoas que eu vejo que é interessante, então, já estive aqui conversando com um colega Adalto, pessoa que tem um trabalho assim, lindo, fantástico, né? As divulgações, o trabalho que o Adalto faz, né? Já estive falando com o Alan, Alan contando a história dele, gente, é uma história belíssima, não é? Que é o cara que sai ali da periferia e hoje doutor, trabalhando na universidade, fazendo trabalhos legais, publicando livros lindos, como, por exemplo, Antônia. Também conversei com as mulheres da física da UERB, vocês podem ver aí na tela, então, a professora Vera chamou mais quatro meninas, né, da graduação, em vários momentos, uma começando, outra no meio da graduação, e outra já terminando, cada uma passando suas experiências. Então, o meu canal, ele serve, é mais, é mais um canal de entrevistas, para falar a verdade, aonde eu aproveito isso para instigar as pessoas a conhecer mais sobre o trabalho que não são tão conhecidos, ou, pelo menos, colocar em evidência pessoas, principalmente as meninas, não é? Que ainda hoje sofrem preconceito na área das exatas, de via pública e colocar suas ideias e do porquê que estão nessa área, tá? Então, esse é o meu canal, já tenho quase 30, mais de 30 programas gravados, é só você acessar aí, né, como eu disse, tem muita gente aí, muita gente boa que eu já entrevistei, tá? Muito provavelmente vou entrevistar alguns de vocês aqui no futuro, próximo. Amém. Só um instantinho, viu, Antônio? Ok. que vocês vão perguntar aqui. Santiago, é interesse. E aí, Santiago, vai, terminou suas perguntas? Você tá mutado, meu nome. Santiago, você tá mutado. Santiago, você tá mutado. Ah, eu conversando aqui com o microfone desligado. acontece. Ô, Antônio, eu tava, até um tempo atrás, eu assisti o podcast, uma entrevista com a física médica, que, assim, é uma área que é muito pouco difundida, né? e tem você, muito pouco. Tem a graduação, não é mesmo? Isso, Jéssica Souza, cara, é uma figura, assim, muito, muito interessante, porque ela se interessou em fazer física médica na, na, na graduação, depois de uma palestra que ela assistiu na escola onde ela estudava e ela achou aquilo interessante e aí ela foi fazer física médica na UF, na UFES, na Universidade Federal de Sergipe. Ela terminou, ela tá na área e ela, não quis guardar o conhecimento pra ela, ela vai e abre um canal no Instagram chamada Física Jéssica Souza, tá? E ela ali começa a incentivar pessoas e mais pessoas, principalmente as meninas, aí pra essa área que ela é relativamente ainda carente. E o público dela cresce, tá? E ela já tem, por exemplo, três livros dentro desta área, né? Da medicina nuclear, e ela continua fazendo essas divulgações, toda semana ela posta algo, vai desmistificando essa questão nuclear que muita gente ainda tem medo por conta, né? De Chernobyl, Goiânia e etc. Então, ela, assim, sou muito fã dela. E é o quê? É uma nordestina, é uma figura aqui de Aracaju, sabe? Então, se eu já consigo trazer ela pra cá, já vou trazer pros meus alunos. E já passei essa entrevista pros meus alunos assistirem, já vi meninas interessadas, poxa, professor, agora eu quero fazer física médica, essa menina é muito bacana, eu achei interessante o conteúdo, eu acho interessante o ramo, e assim vai, aí vai seguindo, vai trocando ideia, daí a gente vai dando ou ofertando caminhos a uma nova geração, né? A gente vai abrir para o professor Carlos, eu vou permitir que eu possa fazer perguntas, tanto aqui pelo Meet, como também pelo YouTube, pode ficar à vontade para fazer perguntas. Edgar levantou a mão e o professor Carlos, pode falar, professor Carlos. Eu queria aproveitar, Antônio, que você deixou, levantou aí a bola da energia nuclear, para que você comentasse sobre uma pesquisa que você passou recentemente sobre essa questão da energia nuclear, né? Que as pessoas, geralmente, elas têm medo do que elas não conhecem, com medo do novo, né? E a energia nuclear, existe um estigma muito grande sobre ela por conta das bombas atômicas, então eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da sua pesquisa, se você já concluiu sobre essa questão em si. Beleza. Carlos, muito obrigado por trazer esse assunto aqui, que eu estou mergulhando nesta área, tá? Na área nuclear. Primeiro que, só uma correção, que a pesquisa não era minha propriamente, era eu, eu peguei essa pesquisa em conjunto com o pessoal da Nucleotisa, que é a da, como é, a Carrache, daqui a pouco eu lembro o nome dela, tá? Ela, as meninas do Nucleotisa, eu fiz uma entrevista com elas, está lá no Sertão Ciências, ok? e elas vêm fazendo o trabalho de desmistificação de, como é que eu posso dizer assim, dessa coisa negativa que há em relação à energia nuclear. Então, Laura Takahashi, isso, obrigado, né? Laura Natália, Laura Takahashi, tá? E aí, a Laura foi participar de uma, e o Nucleotisa foi participar de uma, de um, de uma competição e aí ela lançou mão daquele, daquele, daquela pesquisa, eu aproveitei também para tirar algumas dúvidas e saber um pouco do que acontece aqui na minha região, eu digo na minha região nordeste, tá? Já que ali foi uma pesquisa disparada a partir de Minas Gerais, Ok? Então, acontece que ainda há muito medo, existe muita, muita demonização em cima da questão nuclear, aqui próximo à cidade de Itacuruba é um local que é escolhido para a instalação de uma usina nuclear, o Programa Brasileiro de Energia Nuclear contempla a construção de seis usinas até 2030, tá? E a primeira delas a ser anunciada foi aqui em Itacuruba, mas aí houve um movimento, houve um movimento muito forte de entidades de todas as classes, eu vou falar assim, não vou falar entidade de classe, mas de todas as classes, tá? Contra a instalação da usina, aquela coisa ainda pautada muito no que aconteceu em Chernobyl, no que aconteceu em Goiânia e principalmente como Carlos Alberto falou, a questão das bombas atômicas, não é? Afinal de contas, a energia nuclear começa muito de forma negativa, que é exatamente por conta das bombas. Então, hoje, você ouve muito pouco o quão bom pode ser o uso da energia nuclear, não só na questão da energia, mas também na questão dos fármacos, na questão da agricultura, na questão da indústria automobilística, na questão também do agronegócio, enfim, é uma, como é que eu posso dizer assim, é um diamante em estado bruto que estão com medo de lapidar e observar o brilho deste diamante, não é? e para nós nordestinos isso daí ia ser maravilhoso, sabe? Ia ajudar muito e a catapultar bastante o Nordeste na questão da indústria, na questão de empregabilidade, principalmente nessa região aqui do Médio São Francisco, que ainda existe muita pobreza, tá? Então, a questão da usina nuclear seria uma boa opção para mudar esse cenário que nós temos aqui. Ok, Antônio, eu vou colocar aqui um comentário que o Adalto colocou lá no YouTube, eu não sei se você está vendo ali. Não, não. Não, não. O total negacionismo nada mais propício para esse tipo que o trabalho de divulgação e popularização das ciências que o Manuel realiza. Muito obrigado, Adalto. Obrigado, Adalto. Edgar, pode ter a vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Dando continuidade a esse encontro com o Manuel, né? Confesso que eu senti falta do... da entrada de Manuel, que ele faz lá no podcast, né? Falando o Oxente... Oxente, minha gente. O Oxente, minha gente. É a marca registrada. É a marca registrada dele. E aí, eu acho muito interessante, muito bacana. A minha pergunta era mais desse viés, né? Recentemente, eu tinha tido contato com esse episódio dele, né? Onde ele vem falar um pouco da desmistificação da energia nuclear que o professor acabou comentando, né? E aí, muitas vezes, a gente não tem esse... Não tem ideia dos benefícios, só dos malefícios, né? Quando a gente sinta dois ou três exemplos, né? Até mesmo porque a gente tem muitos exemplos contra a energia nuclear, mas ela é amplamente utilizada, né? Por países superdesenvolvidos, né? Eu acho... Exatamente, Edgar. Desculpa, pode terminar aí que eu vou só fazer uma... Isso, eu espero também nesse sentido. Você já esclareceu um pouco nessa questão da má fama, né? Que teria a questão da energia nuclear. Mas, como diz, né? Em países desenvolvidos, em países sérios, você acaba fazendo esse uso, né? De forma consciente, coerente e realmente com financiamento importante, você conseguiria usar isso de uma forma benéfica, né? Inclusive, nós estamos passando por algumas crises de energia por conta disso, né? Às vezes, a nossa dependência com relação com a natureza. Essa é a minha primeira pergunta e você um pouco já falou a respeito disso. A minha segunda pergunta é sobre uma coisa que você colocou na sua apresentação, que era a respeito da amostra de astronomia que você fez lá na escola. Como eu estou querendo trabalhar com essa área de amostra, eu queria que... Não sei se você tem mais um material a respeito de como foi feita essa amostra, quais são os equipamentos desenvolvidos, se houve ali uma construção de materiais a partir dos alunos, né? Caso você assim o tenha. Mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Na questão nuclear, hoje nós temos 442 usinas nucleares em funcionamento no mundo. Dessas 442, 101 estão nos Estados Unidos. Le pergunto, quantos desastres nucleares aconteceu nos Estados Unidos desde a implantação dessas usinas na década de 50 até hoje? Só um em Trimai Island em 1979, se não me engano, tá? A França, sabe qual é o grande produto de exportação da França? É a energia nuclear. A França ganha muita grana com a energia nuclear. quando houve a questão de Tchernobyl, a Alemanha, principalmente com a sessão do Partido Verde, a Alemanha disse, olha, vamos fechar aqui as usinas, as usinas nucleares e tal. Beleza, só que a Alemanha começou a ter problema de fornecimento de energia. Olha o que foi que a França fez. construiu uma usina na fronteira com a Alemanha. Diz, a gente tem energia aqui, você não quer comprar, não? Então exporta energia para a Alemanha. A Itália fechou duas usinas, as duas usinas nucleares que a Itália tinha. Os franceses fizeram o quê? Construíram usina nuclear que nem é ligada ao sistema elétrico francês na fronteira com a Itália. Então, assim, se pega muito no que aconteceu em Chernobyl. Foi uma tragédia? Foi. Mas quem conhece o que aconteceu em Chernobyl sabe que ali tem duas questões. A primeira, a falta da democracia e a segunda, a questão humana que foi fortemente predominante nos eventos que vieram a acontecer lá em Chernobyl. Então, e aí, logo em seguida, teve o lance de Goiânia aqui no Brasil. Então, quer dizer, a questão nuclear ou que envolve qualquer coisa relacionada à palavra nuclear no Brasil se tornou demoníaca e ainda é. Então, falta falta gente, faltam pessoas saírem da universidade, sair por aí dizendo, gente, a energia nuclear é isso aqui. A gente pode usar dessa forma. É mais seguro, por exemplo, faça contabilidade contabilidade de quantos acidentes de avião houve entre 86 e 2020 e faça contabilidade de acidentes nucleares que houve entre 86 e 2020. Houve o de 87, que foi aqui no Brasil, e o de 2011, em Fukushima. Só que o de Fukushima tem uma coisa que é meio trágico-média. Os caras fizeram a usina à beira-mar, mas os japoneses sabem que eles têm maremoto, que eles têm as tsunamis. Aí eles pensaram assim, poxa, será que a gente tem maremoto, tsunami? Vamos fazer uma barreira de contenção aqui de 10 metros que muito provavelmente não vai vir onda maior do que essa, não. Ledo engano. porque a onda que veio tinha 30 metros de altura. Então, aí foi mais uma questão, como é que eu posso dizer, um erro estratégico, natureza aí. E a questão de Fukushima, você tem basicamente uma pessoa que morreu por conta de estar lá, mas óbvio, aí você, ah, mas a população teve que ser evacuada e tal. Certo, foi. Mesmo assim, os japoneses nem sequer pensam em desligar as outras usinas nucleares de funcionamento que eles têm lá. Porque eles não têm rios como nós temos, eles não têm área para ter grandes parques eólicos, muito menos parques solares. Aí, para você ter ideia, para você ter um parque eólico para gerar energia para, por exemplo, um milhão de pessoas, você precisa de uma área de mais ou menos de mil campos de futebol. para você ter a mesma quantidade de energia para um milhão de pessoas numa usina nuclear, você precisa de algo em torno de oito a cinco quilômetros quadrados. Algo mais ou menos o bairro onde está localizado o Observatório Antares. eu peço que quem quiser se interessar mais sobre o assunto e até palestra, tem uma entrevista muito boa com o Carlos Eitune, que é o cara aqui do IPEM em São Paulo, uma entrevista maravilhosa. O Carlos é uma pessoa sensacional, vocês inclusive podem até ter acesso a ele, conversar, chama ele para conversar sobre esse tema, é muito bacana. falando sobre mostra de astronomia, olha Edgar, foi tudo na base do como é, do que a gente tinha em mãos, tá? O que foi caro ali, o que foi caro foi fazer os postes. Então, primeiramente, qual foi a dinâmica didática? A dinâmica foi, eu peguei, por exemplo, eu tenho três turmas de primeiro ano, turma A, vai trabalhar estrelas, como nasce, como vive, aí eles vão se dedicar, eu vou estar ali do lado deles falando o que é e tal, então eles vão se preparar, vão estudar, falar sobre estrelas. Turma B, fala sobre colonização e Marte na Lua, e aí aquela turma vai trabalhar esse tema, vai estudar, vai se preparar. Turma C, vai falar do que? Vai falar sobre os benefícios que a corrida espacial trouxe para a humanidade, aí eles vão pesquisar materiais e tal, então, por exemplo, aí eles levam uma panela de teflon, eles levam um termômetro digital, eles levam a... fazem cartazes, colocam lá imagens nesses cartazes, então é uma coisa assim, muito simples, Edgar, sem grandes custos, tá? Sem grandes custos. E, inclusive, nessa primeira amostra, eu fiquei surpreso porque teve um aluno que chegou para mim e disse, professor, será que eu poderia falar sobre a distorção, gente, sem mentira nenhuma, com essas palavras, professor, será que eu poderia falar da distorção do tecido espacial do tecido espacial devido às massas dos planetas das estrelas? Eu, claro. Aí, o que foi que o moleque fez? Ele pegou um bambu, um bambolê, desculpa, ele pegou um bambolê, colocou um tecido, prendeu, e ali ele chamava um colega, um segurava de um lado, o outro segurava do outro, deixava plano, aí ele colocava ali uma massa e aí dava uma distorcidinha, aí depois colocava massas maiores, não é? E ia distorcendo, e ali ele ia jogando bolas de gude, ou chimbra, aqui em Paulo Afonso a gente conhece como chimbra, eu acho que aí é bola de gude, e aí ele ia jogava e mostrava, e dizia, olha, o Einstein previu que o espaço ele vai se curvar mediante as massas, e aí ele provou isso, gente, ele foi atrás, ele já chegou todo preparado, eu fiquei vendo a apresentação dele, agora, se eu não abro esse espaço, esse aluno ia falar disso, então a gente precisa abrir espaço para os alunos, sabe? tanto na questão da escrita, da imaginação, como também algum conteúdo que ele queira falar, que ele queira apresentar, isso aí é importantíssimo, porque aí você dá vazão, aí é onde o aluno se sente importante, poxa, eu estou fazendo algo interessante, eu estou mostrando conhecimento aqui, então, Edgar, foi tudo assim, basicamente, barato, tá? teve uma turma que foi falar dos planetas, para eles compararem o tamanho dos planetas, sabe o que é que eles usaram, Edgar? Fruta, fruta porque um trabalhava na feira e tinha como conseguir a fruta, aí trouxe lá uma maçã, uma uva, uma melancia, e aí ia fazendo a comparação entre os planetas e os, entre os planetas, e os seus tamanhos e as frutas, foi fantástico. Antônio, Manuel, me permita dar uma interrupçãozinha breve, o Eberton e o Edson estão aqui, o Edson está já pegando no som ali, na espera para falar, o Eberton. Oi, eu queria fazer uma pergunta para, na verdade, era uma também relacionada com a energia nuclear, mas a primeira, eu acho mais interessante do tema. No outro encontro que a gente teve com você, a gente discutiu um pouco do livro e você falou na questão do espaço, de dar autonomia ao aluno para poder participar, o que você acabou de falar agora, que reforçar a participação do aluno, valorizar a participação do aluno. Eu queria saber como é que funciona essa participação nessas mídias sociais, se eles interagem, se eles propõem postagens de vídeos. Eberton, houve o que foi que aconteceu, tá? Aconteceu, então eu vinha nessa jornada de trabalho, de construção de contos, de mostra de astronomia, fiz em 2017, fiz em 2019, tá? Mas aí veio a pandemia, até então eu não estava tão ligado às mídias sociais, e aí 2020 não houve aula e 2021 a gente está tendo aula e aí eu tive um estalo de fazer um projeto que eu vou apresentar aqui, um projeto chamado Polinizadores das Ciências, que é como eu pego a turma, divido e cada equipe vai criar uma conta no WhatsApp, perdão, uma conta no Instagram e aí eles vão, aí eu vou dar um tema, aí esse tema eles vão postar sobre esse tema, mas esse tema tem que ser baseado em quê? Tem que ser baseado em, tem que ter fontes, tá? Tem que ter fontes, não pode ser, não pode ser de qualquer forma, tem que ter fontes, foi minha cachorra aqui chegando, desculpa, tem que ter fontes para embasar a informação deles, então, eu digo, gente, hoje eu quero que vocês pesquisem sobre inventores negros, aí eles vão lá, pesquisam, qual é a fonte, você tirou essa informação de onde? aí eu vou lá observar de onde é que eles tiraram, se procede ou não, tá? E aí, se está tudo ok, eles vão ao imposto, mas daqui a pouco eu vou falar mais um pouco que a gente vai falar sobre mídias daqui a pouco, não é? Vou falar um pouco mais. com certeza, vamos falar um pouco mais sobre a questão de mídias sociais, Emanuel, sobre o seu trabalho, voltando um pouco à questão da sua dissertação, durante a leitura da sua dissertação, você faz um pequeno, um pequeno não, faz um resgate histórico sobre a questão das mídias sociais e a divulgação científica, você começa assim, falando da questão das revistas, eu acho que você já decorou um pouco isso, da adaptação dela para o rádio, depois para a tela de cinema, eu acho que isso está superado, eu não vou fazer essa pergunta, claro, se você quiser comentar, mas eu prefiro pular um pouco para a pergunta seguinte, que seria a seguinte aqui, por exemplo, como as mídias sociais contribuem para comentar o interesse dos estudantes pela produção e divulgação científica sobre astronomia, como é que você percebe isso? Olha, eu percebo da seguinte forma, você tem pessoas que não são da área da astronomia fazendo divulgação científica, fazendo divulgação da astronomia, não só da astronomia, como de assuntos afins ou divulgando a ciência, tá? Então, eu vou colocar aqui na apresentação para mostrar para vocês algumas pessoas que eu achei no Instagram, tá? E especificamente Instagram, por quê? Porque de 2018 para 2019, o Instagram cresceu exponencialmente, o número de pessoas que instalaram, porque o Facebook ele caiu vertiginosamente, né? As pessoas estão usando menos o Facebook, se expondo menos no Facebook e se expondo mais no Instagram, não é? e nisso daí tem pessoas que vão fazer, vão ter, vão ter oportunidade de falar sobre esses assuntos, tá? Porque a astronomia, então, eu peguei algumas contas, tá? Peguei algumas contas aí e fui fazendo, eu fiz aqui as seguintes, as seguintes perguntas, né? Qual o nome, formação, idade, cidade onde mora, porque decidiu fazer divulgação científica pelo Instagram e qual o número de seguidores, não é? Então, algumas pessoas me responderam, então, por exemplo, aqui, o clube de astronomia é Surubim, tá? Surubim, se não me engano, não é uma cidade de Pernambuco, se não me engano, não, é uma cidade de Pernambuco, tá? Isso. Então, lá, o Felipe Donato, um camarada de 27 anos, ele é formado em Engenharia de Produção, tá cursando Física, tá? E ele responde aqui o seguinte, olha, no início, o intuito era apenas compartilhar notícias sobre o nosso clube de astronomia, com datas de encontros, fotos, né? Entretanto, a interação com a comunidade foi crescendo e por isso fizemos divulgação científica, tá? Então, ele amplia essa questão da divulgação, não só na questão física do clube, como também na questão midiática, tá? E o Instagram está permitindo isso e o WhatsApp também, com a criação de grupos, só que o WhatsApp eu não quis entrar em detalhes, tá? Outro exemplo aqui é o clube de astronomia e patia, tá? O camarada é chamado José Júnior, que mora no Rio de Janeiro, na capital, ele é um cara formado em quê? Em filosofia, com especialização em astronomia, tem 36 anos de idade, e ele, assim, eu converso com ele de vez em quando, ele é um camarada que ama, sabe? A astronomia e quer dividir isso, então eu vejo muito essa questão do prazer que as pessoas têm em dividir o seu conhecimento, tá? Aqui eu tenho a astronomia equilíbrio do nosso colega Adalto, tá? 40 anos de idade, é de valente, a conta dele já passa, provavelmente já deve ter mais de 1.600 seguidores, tá? E ele faz isso por conta do quê? de popularizar os conceitos e aspectos recentes da astronomia através de fontes confiáveis e sem viés teóricos, né? Além de desmistificar conceitos equivocados sobre a mesma, tá? Então, o que Adalto coloca aqui é aquela coisa, no que você tem pessoas falando cientificamente ou de forma científica da astronomia, você tem gente falando coisa errada, você tem gente divulgando astrologia, você tem gente divulgando a pseudociência aí com força, tá? Aí vê que eu tô pegando pessoas que tem o quê? Tem um certo nível acadêmico, mas aí tem aqui, por exemplo, essa garota do xspace.girl, o xspace.girl, que é Luísa, uma menina de 15 anos, tá? E ela vai, ela cria essa página no Instagram e fala muito bem de astronomia, de ciência, né? Ela tem 15 anos apenas, tá? Sempre gostei de ciências e acompanhava outras páginas que me inspiram a começar uma, ou seja, mais uma vez, né? aquela questão da pessoa gostar de falar sobre o assunto e querer dividir aquilo ali. E aí tem a astrofísica Thaisa, tá? A Thaisa, ela é do Rio Grande do Sul, ela tem 65 anos, ela, de fato, é doutora em astrofísica, e ela, se não me engano, trabalha, não, ela tá no Rio Grande do Sul, exatamente, mas a formação dela é em Harvard, tá? E ela vai falar sobre buracos negros, vai falar sobre galáxias, e uma pessoa muito acessível também, ok? E ela gosta, né? Ela tem esse prazer de falar sobre a questão da astrofísica. E, reforçando, ela tem 65 anos, em contraponto, tem aqui uma das figurinhas provavelmente mais popular nesse momento dentro da divulgação científica em astronomia, que é quem? A Nicolinha. Vocês já ouviram falar nela? Nicolinha? Nicolinha, ela tem o quê? Ela tem 8, é 10 anos? Ué, entre 8 e 11 anos, agora não lembro a idade dela, tá? E essa figurinha aqui, ela tem atraído outras crianças a estudar astronomia, a olhar o telescópio. Gente, ela já descobriu pelo menos 3 asteroides, tá? 3 asteroides. Ela é de Maceió, mas no momento mora em Fortaleza, porque uma escola em Fortaleza quis investir nela, então, deu uma bolsa de estudo pra ela, o pai e a mãe se mudaram pra Fortaleza, o pai dela consegue trabalhar de forma remota, né? E eles estão lá por conta dela, né? E ela já tem pra mais de 22 mil seguidores, né? E além do que, ela também tem um canal no YouTube com mais de 2.700 seguidores. Então, vocês veem qual é o perfil, né? Você tem vários perfis aí, tá? De pessoas que vão trabalhar com a divulgação científica, principalmente no Instagram, você tem zilhões de grupos no Zap, tá? Só que no Zap, por exemplo, eu já entrei num grupo, já me colocaram num grupo chamado Universo em Expansão, aí, nesse grupo, vai lá o cara defender a ufologia, vai defender aquela história de que eram os deuses astronautas, um bocado de teoria negacionista ou sem pé nem cabeça, ok? Então, tá aqui uma amostra de algumas pessoas, não é? Aqui tem um professor Ângelo Trodiello, o Anderson, ele, além de ser divulgador científico, ele é doutor em ciências, tá? Ele também fabrica aqui alguns instrumentos astronômicos, é uma figura legal, ele, ele é lá do Paraná, tá? E é uma pessoa de fácil acesso, e aqui, provavelmente, um dos, uma das pessoas com maior número de seguidores, que é o Jefferson Stefanelli, tá? O Jefferson, ele é licenciado em física, é de Mauá, e hoje, provavelmente, o Instagram dele já passa de 200 mil seguidores. E ele tem livros também, ele faz live com pessoas da área de astronomia, da área da astrofísica, uma figura fantástica. Então, é isso, é isso que são essas pessoas, não é, que eu tenho a ponto, estou destacando aqui, entre milhões e milhares de contas que há no Instagram, falando sobre, falando sobre astronomia, física, biologia também, enfim, em ciência em geral. Obrigado, deixa eu fazer mais uma outra pergunta aqui, e com relação ao processo de ensino e aprendizagem que envolve astronomia e mídias sociais, para você, como essas mídias sociais, elas devem ser exploradas no processo de ensino e aprendizagem de conteúdo de astronomia, como é que ela deve ser utilizada? Olha, Edson, primeiramente, você tem que se apossar do conhecimento, tá? Até porque, por exemplo, se você é um camarada que não está no mesmo tempo que os alunos estão, eu digo, no tempo de quê? De eles terem mídias sociais, de eles terem WhatsApp, de eles terem Instagram, Facebook, se você não tem esse tempo, tá? Você está atrás. O que é que acontece? Se você ficar engessado aí, só no seu mundo, você vai acabar se passando, porque, muito provavelmente, o aluno vai chegar e vai perguntar, professor, o que é um buraco negro? Por quê? Porque ele está vendo, está popularizado. Quando aquela moça, lá em 2019, divulgou a imagem, a primeira imagem do buraco negro, aqui eu quero lembrar da professora Vera, professora Vera, um grande cheiro para você, porque Vera diz, não é foto, é imagem, e toda vez que alguém fala foto, imediatamente vem ela que é o meu ouvido, não é foto, é imagem, quer ver a professora Vera pegar a foto do buraco negro, mas é imagem, ela explicou direitinho, de fato, é imagem, né? Então, quando saiu a imagem lá do buraco negro em 2019, cara, era gente ligando para mim, era gente no meu zap, era gente aqui na cidade pedindo para explicar o que é que era, tá? Então, assim, hoje a informação está muito democratizada, ainda bem, por um lado, tá? Então, se o professor não está dentro disso daí, ele não vai conseguir fazer grande coisa, grande utilidade, por quê? Porque ele tem que dar o caminho para o aluno dizer, olha gente, essa conta aqui é uma conta de Instagram que ela trabalha com negacionismo, ou então com conspirações, né? Vai dizer que as pirâmides foram construídas pelos ETs, você tem isso, por isso que é interessante que você, é interessante que você saiba o que é que seu aluno está vendo, às vezes o aluno pergunta, professor, eu vi no Instagram que o fogo precisa do oxigênio, se o sol é feito do fogo, como é que, e se no espaço não tem oxigênio, como é que o sol, então é pergunta que ele tirou de onde? Lá do Instagram, se você não tiver preparado, você vai o quê? Ou você concorda que está lá, ou você vai explicar, cara, primeiro não é assim, o que acontece é que o sol tem essa mecânica, acontece, mas ó, vai nessa conta aqui, que esse camarada explica, tem uma dinâmica boa, ele tem imagens, vai nesse, vai nesse YouTube aqui, nesse canal, que lá tem explicação muito boa a respeito de como é que nasce uma estrela, porque é que uma estrela brilha sem precisar do oxigênio, tá? Então, acima de tudo, é fundamental que o professor também, ele esteja no mesmo tempo que os alunos, para que ele possa dar orientações corretas a respeito do conhecimento que ele está tendo ou que ele pode ter. você fala no caso dos professores, e o papel da escola, do corpo docente como um todo, no caso, como você vê o papel da escola no trabalho de educação para a ciência de divulgação científica, a escola como um todo? Olha, olha, Edson, aí vai o seguinte, a escola você tem a gestão, é você no seu, por exemplo, na sua jornada pedagógica ali no começo do ano, acordar com os demais colegas de outras áreas a respeito de que, ó, gente, esse ano eu quero fazer uma mostra de astronomia, vocês podem me ajudar? Gente, esse ano eu quero fazer um trabalho a respeito de fazer contos, o pessoal da área de línguas aí pode me ajudar? Então, tem que ter essa conversa, imposição jamais, você não vai chegar e, pô, né, de baixo para cima fazer isso daí, não, tem que ter a conversa, eu, ainda bem, trabalho numa escola onde tem uma gestão muito bacana, bem democrática, é, meus trabalhos, é, e meus colegas também são maravilhosos, sabe, a minha ajuda muito, ok, então, eu não tenho problemas, eu espero também que vocês não tenham problemas, mas, tudo parte de que? Tem os ACs, tem as ACs que a gente faz, ah, estou com a ideia aqui, aí nasce, vai, discute, repassa para outros colegas de outras áreas, se der, beleza, se não der, a gente adia, depois faz, mas, acima de tudo, a conversa em primeiro lugar. Bem, pessoal, eu gostaria de abrir para perguntas aqui do pessoal que está aqui presente aqui pela sala e demais pessoas que estão assistindo nos acompanhando lá pelo YouTube, pessoal que tem alguma pergunta, tem uma pergunta pelo YouTube, Edson, quer que eu leia? Você pode fazer? Posso sim, Manuel, está me ouvindo? Sim, sim, estou sim, Santiago. O Paulo Marcos, ele dá parabéns pela apresentação, grande Paulo, pelo seu importante trabalho, e você poderia conversar um pouco sobre as diferenças, as diferentes nuances de divulgação científica e a popularização da ciência? com certeza, e aí vai muito do meu entendimento que é o seguinte, a popularização da ciência aqui no Brasil é algo que é basicamente recente, e isso se dá muito a democratização da informação graças às mídias sociais e, obviamente, aos celulares, tá? Porque hoje, por exemplo, se nós temos 200 milhões de brasileiros, nós temos 210 milhões de celulares, por se brincar o dobro de celulares, ok? Isso faz com que as pessoas, elas tenham informação à palma da mão. Antes, a divulgação científica ficava dentro da universidade e ainda, de certa forma, é, e a gente está pagando preço muito caro por conta disso, ok? E isso é verdade. E você tinha uma divulgação em mídias mais tradicionais, como, por exemplo, a televisão, quando permitia, ou quando você tinha uma série como essa daqui, o Cosmos, do Carl Sagan. Então, você, ali nos anos 80, uma pessoa que, na minha época, tinha 10, 11 anos ali nos anos 80 e tal, provavelmente viu o Cosmos. Eu sou filho do Carl Sagan, porque, graças ao Cosmos, que eu fui atrás de saber, de entender como é que as coisas funcionavam. Tá? Então, Paulo, a gente tem a democratização da informação, pelo menos, nos países democráticos, né, democráticos, que você tem tanto para o bem quanto para o mal. Infelizmente, você tem uma corrente forte aí de negacionismo, antivacina. Então, aí, cabe a gente também fazer nosso trabalho de formiguinha. Tá? O meu canal não tem 500 pessoas. Agora, você vai no canal, por exemplo, de um cara que vai falar de astrologia. tem lá um milhão de pessoas. Mas eu não vou me abater por conta disso, porque eu amo falar sobre ciência, sobre divulgação científica, no geral, e tal. Então, sempre que eu posso, estou lá, gravo, vou atrás das pessoas. Fulano pode me conceder uma entrevista? Sim, se não, beleza também, e tal. Então, hoje, a divulgação científica, ao meu ver, é muito mais ampla, muito mais forte, muito mais democrática, mas, ainda assim, sofre alguns reversos por conta de pessoas com muita grana, investindo aí e ganhando dinheiro no negacionismo e nas pseudociências, e ainda também a falta até de vontade da academia de sair dos muros da universidade e chegar ao público. O que eu vejo são alunos, no geral, fazendo divulgação científica. É o que eu vejo. São poucos, são poucos ainda, quem é da academia, abrindo um canal, ou fazendo uma entrevista, ou abrindo uma conta no Instagram para falar sobre. A gente está aberto para perguntas para encerrar o encontro, mas tem o Oliveira, é Paulo também, né, Oliveira? Pode ir ao seu comentário. Isso. O retorno da banha, Edson? Está sim. Quer dizer, parabenizar o professor mestre Antônio Emanuel, porque é bom se repete, né, o Manuel é uma dose dupla. Então, assim, é uma satisfação estar bem participando, ouvindo esse momento bem positivo e construtivo que se refere ao conhecimento e parabenizar os companheiros aí, Edson Santiago, pela mediação e agradecer para o professor Carlos Alberto, né? Quer dizer, está dando aquele suporte tanto e isso é bem importante. Então, assim, a questão é o seguinte, embora até já foi comentada em parte aí, quando se pensa as mídias sociais, quando se pensa esse bonde de sejaista, face, quer dizer, um conjunto de recursos que a meninada aí lança a mão. E aí a questão assim, o Manuel é o seguinte, até que ponto no ambiente escolar, certo? Pode-se estar lançando mão, aproveitando esses recursos para que, de certo modo, se valide mais o trabalho científico no espaço escolar e não a pseudociência, como você já colocou também, outros também já colocaram. E associado, essa questão é, você colocou um tema bem interessante, que é jornada pedagógica. Nós sabemos que as jornadas, elas vêm com um pacote pré-definido, enrijecido, exemplo, seja na rede pública, estadual e municipal, que eu falo na realidade feira-secentânea, em que se deve seguir. Muitas vezes a coisa não é tão, assim, atrativa no que se refere a termos conhecimento e informação. E, assim, além da questão da jornada, pensar também o seguinte, de que forma no próprio projeto político-pedagógico da instituição de ensino, pode estar validando, está dando um aspecto mais, assim, digamos que jurídico, diria assim, para que se alim estudo científico, para se alim validação da ciência em oposição à pseudociência, tá? E evitar que isso depois tome tanta forma do ambiente escolar. Olha isso. Ok. Professora Navarena, que felicidade, chegou. Vida de volta. Oh, glória. Olá. Olá. Olá, querido Manuel. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, querido mestrando. Estou no intervalo ali da atividade, aí eu passei para dar um oi para vocês. Obrigada, querido Manuel, por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço por mais essa oportunidade. Obrigada. Então, Oliveira, primeiramente, eu acho que aí, acho não, a questão vem partir do professor e da formação que ele tem e da vontade que ele tem de trabalhar esses temas com os alunos. são temas que você, pelo menos, pode planejar uma aula, uma aula para falar sobre. Você pode fazer uma apresentação geral, tá? Falando sobre pseudociências. Pode estar discutindo com os alunos o que é, por que não funciona, qual o não embasamento científico ou qual o embasamento científico tem para mostrar que aquilo ali é uma pseudociência. então vai muito do professor. Quanto a essa questão da jornada pedagógica, como eu disse, aí vai muito do diálogo que você ou que vocês têm com a escola, tá? Porque se eu chego, eu digo, olha, no começo do ano está todo mundo lá reunido. Gente, olha, eu tenho esse projeto aqui, eu vou lá, apresento o projeto. Primeiro, falo com a coordenação e com a gestão. Ah, bacana, vamos lá, vamos botar para frente. discuto com a galera, tá? Aí vamos supor que a gestão e a coordenação não achou interessante, mas no seu coraçãozinho ali ainda você sente que pode colocar isso para frente. Cara, você é autônomo nas suas aulas. Tem, você tem sua autonomia nas suas aulas e na sua sala. Então, se não é um projeto que todo mundo possa ser envolvido, mas que é um projeto que você pode envolver os seus alunos, no seu horário de aula, e que isso também não vá de encontro à proposta pedagógica da sua matéria e também da escola, tá valendo, tá valendo. se joga, tá? Depois você colhe os frutos aí, ok? Depois você vai colher os frutos. Então, eu sempre fui muito ousado nessa questão. Sou e continuarei sendo. Vem uma ideia, vou lá e faço. se der certo, mas se não der, vou marcar com as consequências. Ainda bem que tudo deu certo até agora. E como eu disse, faço parte de uma escola onde ainda bem tenham colegas e uma equipe gestora que são muito abertos a diálogo, ao diálogo, e eles, quando dizem assim, não dá para fazer assim, não dá, aí a gente vai adaptando. mas, cara, dá para fazer, sabe? Dá para fazer. Valeu, obrigado. Daniel? Sim? Eu não sei se a professora Vera ainda quer fazer alguma pergunta. Não, Carlos. Obrigado. O Edson já colocou aí o ponto final, né? Na pergunta do Paulo e eu vou extrapolar um pouquinho desse limite. Você colocou uma pergunta aí, né? Pode fazer. Eu coloquei porque eu já estava com ela na mente quando veio o ponto final. E não tinha ideia no início, né? Até que horas iríamos. Então, o Antônio Manuel falou de uma questão muito séria, que é, digamos assim, a universidade está calada nesse período que o megacionismo ganhou a frente, né? Então, a pergunta que eu coloquei no chat aqui era justamente em relação a isso, né? Então, fazer divulgação científica é apenas falar de ciência para o público? não deveria ter uma preparação sobre como falar, uma preparação didática sobre isso? Você poderia comentar sobre isso? É a pergunta final. Aproveitando a presença da professora de didática aqui na sala. Olha, Carlos Alberto, fantástico, é uma pergunta muito boa, não é? O que é que acontece? É fundamental, esse preparo, óbvio, só que eu não vejo e ainda não vi em nenhuma grade dos cursos de física, por exemplo, tópicos sobre divulgação científica, tópicos sobre gênero, raça e sexo, porque a área ainda é muito engessada no cálculo e na razão. E olha que eu sou uma pessoa racional, você sabe que eu sou racional, e muito, né? Então, falta esse diálogo e o Alan, por exemplo, ele trabalha muito isso, o Alan Alves, e peço que conversem com ele, e Verena também, ela, ela, a época, né, de nossas aulas, me abriu muito para essa questão de que dá necessidade de sair dessa coisa exata do cálculo, tá? E colocar mais o humanismo nessa, nesse vasto coração exata. Então, tá faltando isso, Carlos Alberto. A preparação, a minha preparação foi no quê? Tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Eu, por exemplo, o pessoal lá do Serrapilheira, eu fico seguindo, tem, por exemplo, Yuri Castelfranque, que é do Amarec, o Amarec é um projeto que tem na UFMG, onde eles trabalham essa questão da divulgação científica com o pessoal das exatas, com o pessoal da engenharia, da física e tal, mas, assim, é algo que vem por fora, que a UFMG abraçou e que isso está tendo resultados bacanas. Então, eu vejo muito, eu sigo, leio, vejo as lives, e ali vou aprendendo, vendo qual é o meu limite, assim, o que é que eu posso falar, para quem eu vou falar, como eu vou falar, e isso daí eu não aprendi na universidade, isso daí eu venho aprendendo, como eu disse, tentativa e erro, tentativa e erro. A universidade agora que vem se abrindo, porque o negacionismo chegou à porta da universidade. Então, mesmo assim, ainda você tem essa coisa fechada da não divulgação de trabalhos, da não divulgação de pesquisas, tá? Aí você tem, em contrapartida, pessoas que estão usando as mídias sociais para dizer, olha, minha pesquisa aqui na questão do uso do raio ultravioleta na questão do Covid está indo bem. Aí, uau, a galera vai lá olhar. Mas o camarada, ele fez a propaganda dele lá no Instagram. As meninas do Nucleotisa lá estão utilizando o Instagram, que são doutorandas em tecnologia nuclear, para falar sobre a energia nuclear, seus benefícios, demistificando, indo para a escola pública, tá? Não foram em 2020, porque, né, a gente já sabe. Então, Carlos Alberto, falta, tem que ter o preparo? Tem, claro, mas também tem que haver uma reformulação na grade dos cursos de exatas, aí vai para matemática, física, química, biologia, para inserir esses conteúdos tão contemporâneos à nossa realidade, que aí ou fica por conta do aluno ou vai ficar ao Deus dará, como diz, popularmente. Antônio, eu sei que você prefere o Manuel, Manuel, a senhora na Avelina tem uma intervenção para fazer, vou aproveitar, já que eu mexi na cumbuca, para a didática, acredito que ela vai nessa linha aí, eu estou até me preparando aqui. exatamente, Carlos, boa tarde, mais ou menos a todos vocês, mas quem mexeu comigo agora foi o Manuel, viu? Ao falar aí dessa questão da matriz curricular, concordo em parte com você, Manuel, me permita, de fato, os currículos dos nossos cursos, apesar de todas as mudanças que já tem passado em função de muitas legislações, que eu sempre costumo dizer, infelizmente, em geral, os currículos são modificados sob o imperativo da lei, como muita coisa no nosso país funciona dessa forma, infelizmente, quando, na verdade, essas alterações elas deveriam acontecer por demandas próprias dos sujeitos que constituem esse currículo, que dão sentido a esse currículo, porque sem a atuação do professor e dos estudantes não teríamos currículo, porque nós é que somos os produtores de currículo. E aí, eu diria que não basta apenas alterar as proposições, as matrizes curriculares, os projetos de formação, se a postura e as concepções dos nossos formadores também não sofrerem alterações, porque nós precisamos ampliar mais esses nossos pontos de vista, as nossas compreensões do que é que significa a formação, o lugar que tem, o conhecimento específico, esse conhecimento disciplinar no processo formacional, compreender mais amplamente em que contexto de formação nós estamos atuando, se é um bacharelado, se é uma licenciatura, porque cada um tem uma especificidade, e nós, formadores, precisamos ter clareza disso, para que possamos atuar em conformidade com esse projeto de formação, que é o pesquisador eminentemente, ou que é o professor, o que não deixa também de ser um profissional da pesquisa, mas que a gente sabe que o foco maior está na docência. Então, é fundamental que nós, formadores, possamos repensar as nossas compreensões, as nossas práticas, as nossas posturas no âmbito dos processos formativos, trazendo proposições que realmente possibilitem os nossos licenciados sair dessas caixinhas, epistemológicas, desses processos formativos que muitas vezes estão ainda muito fechados dentro dessa racionalidade positivista, academicista, como a gente queira designar, e que acaba engessando esse processo e as ações que dizem respeito a ele. Então, eu entendo que a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido, porque muitos de nós ainda permanecemos nesse lugar de considerar que formar é apenas trabalhar e garantir o domínio pleno do saber disciplinar e com isso apenas o professor está preparado para fazer divulgação científica, está preparado pedagogicamente e vocês que estão lá na ponta na educação básica sabem muito bem que todos nós precisamos de muito mais saberes, muito mais competências do que apenas ou tão somente o saber disciplinar. Claro que ele é fundamental, sem isso a gente não planeja, sem isso a gente não cria, sem isso a gente não amplia os horizontes, mas ele somente não qualifica o professor nas esferas, nas dimensões que nós precisamos ser qualificados para atuarmos com muito mais tranquilidade, mais segurança e mais possibilidades de criações e inovações na nossa prática. É isso. Antônio, quer fazer uma réplica? Então, como eu disse, concordo com a professora e assim, meu coração já foi muito engessado, já foi muito duro, e aos poucos fui me permitindo sair dessa coisa como você colocou aí, da racionalidade, apesar de ser um ser racional, porém, eu tenho que enxergar a diversidade, eu tenho que enxergar o outro, eu tenho que enxergar a minha realidade, a realidade do outro e eu tenho que enxergar os contextos também, e para isso eu tenho que quebrar cascas, eu tenho que furar bolhas, e é uma coisa que o mestrado me ensinou e a vida vem me ensinando, e conhecer pessoas também vem me ensinando, sabe? Então, assim, hoje, falar em ciência para mim, não é só falar em ciência ou dar ciência, é falar em dar oportunidade para a menina, para dizer para a criancinha, olha, a ciência pode ser para você também, para mostrar para as pessoas da minha cor, para os negros, que quando você vê na televisão o cientista é o que é branco, europeu, né? A gente tem que quebrar isso, por isso que a capa do meu livro, a menininha que está segurando o livro de astronomia é a menininha negra, né? Para mostrar que é possível, é para todos, não é para pouco, não é para todo mundo, sabe? Eu fico indignado quando o cara fala do Egito como se não fosse África, porque há essa visão europeia que Egito não é África, e isso faz parte da divulgação científica, falar disso faz parte, a gente tem que quebrar isso, tem que se oportunizar em ser ser humano através da ciência. Muito bem, Manuel, sertão ciência, né? Vou passar a palavra aqui mais uma vez à professora Verena que quer fazer, eu vou deixar ela fazer as considerações finais, viu? Edson e Santiago, tá bom? Professora, já estamos chegando às duas horas e eu estou com a música de fundo aqui, infelizmente, essa situação de dar aula em casa é meio complexa. Então, Manuel, eu quero apenas reforçar, né? Sou favorável à divulgação científica, sim, penso que todos nós temos um compromisso com essa questão, mas defendo sobretudo uma educação científica, né? Então, como pedagoga, eu tenho militado, né? Desde que eu entrei no mestrado profissional em astronomia, minha visão sobre a ciência, né? Ampliou, claro que ainda tenho muito o que aprender com vocês e vejo, inclusive, a carência na nossa formação, na formação do pedagogo em relação a essa questão, o que é lá, né? É nessa base, na mais tenridade, né? Em que a criança realmente traz isso de uma forma muito natural, essa curiosidade epistemológica que nós deveríamos estar comentando essa educação científica e depois estender isso para os anos iniciais, para os anos finais do fundamental, para o ensino médio até chegar na universidade, né? Mas, infelizmente, a compreensão culturalmente no contexto da educação brasileira é construído é que nós só vamos ter um modo de pensar cientificamente quando a gente chegar na universidade, né? E, muitas vezes, nem lá a gente consegue ter isso, a gente entra e sai, né? Sem realmente desenvolver um olhar científico, um pensar científico, de produzir cientificamente, né? Enfim, e de se colocar diante da sociedade com uma postura nessa perspectiva também que é importante. A gente está vendo aí esse momento que a gente está vivendo o quão é importante o cidadão ter uma possibilidade de pensar cientificamente os problemas, os fenômenos, as questões que estão postas na sociedade e, muitas vezes, falta a nós todos esse repertório. Eu digo, mas nós todos por quê? De uma forma ou de outra, cada um tem uma lacuna ou traz uma lacuna. Eu não me coloco de fora disso. Mesmo sendo professora universitária, doutora, enfim, com todas essas titulações, a gente sempre precisa aprender um pouco mais de cada campo epistemológico. Então, assim, eu penso que a universidade tem um papel fundamental nessa questão da formação do licenciando para o fomento da educação científica nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental e as licenciaturas, elas precisam realmente atentar para essa questão. E não é algo que eu estou dizendo como formadora, mas se a gente for fazer um trânsito aí pelos documentos oficiais que propõem, né, que trazem proposições curriculares e formativas, a gente vai ver que isso está posto lá, né, então, de alguma forma, todos nós temos essa responsabilidade. Então, eu me sinto corresponsável nesse sentido como pedagoga, como formadora de futuros pedagogos e de futuros profissionais da docência, e de alguma forma ou de outra a gente tenta fazer isso, né, de alguma maneira e vamos, digamos assim, estimulando os outros colegas também a pensar, pelo menos a pensar sobre essas questões. Então, eu quero agradecer, né, ao professor Antônio Emanuel, mestre em astronomia, né, eu me sinto muito honrada em proferir, né, essa titulação em relação a vocês, porque eu sei o quanto é desafiador para o professor que está na educação básica conseguir realizar uma pós-escrito-senso, a gente sabe das condições adversas com que todos vocês, são submetidos, né, as falácias que muitas vezes nós temos de fomento à qualificação do professor, mas, em verdade, as garantias reais, estruturais, para que isso aconteça, não são dadas pelos poderes públicos, né, a gente precisa dizer isso, claramente, e que vocês realmente mereceriam, mereceriam estar afastados para fazer o mestrado de vocês para se dedicar mais amplamente, né, mesmo sabendo que é um mestrado profissional e que vocês precisam desenvolver atividades em sala de aula, o que não impediria também, né, mas, enfim, então, eu quero agradecer, Antônio e Manuel, por se disponibilizar a estar aqui conosco, né, dedicar parte do seu tempo precioso, nós sabemos o quanto é precioso o tempo, né, para todos nós, e compartilhar das suas experiências, das suas construções dentro dessa temática que é a astronomia e mídia sociais, né, nós sabemos que as redes hoje, as redes sociais principalmente, são canais, né, são portais, não apenas de divulgação científica, mas de publicização também das nossas produções, é uma forma de nós também darmos conhecimento à sociedade, no trabalho que nós, professores, fazemos, eu vejo também como uma forma de legitimação, de reconhecimento das nossas práticas que, infelizmente, muitas vezes não são bem compreendidas, né, pelos cidadãos, muitos consideram que nós, né, trabalhamos pouco para o que ganhamos ou às vezes nem trabalhamos, o que é um grande equívoco, né, todos nós sabemos disso, então, é uma forma também de nós dizermos trabalhamos sim, estamos aqui trabalhando, né, então, estamos aqui trabalhando, então, que nós possamos também criar esse espaço, continuar criando esse espaço aqui de reverberação das práticas de vocês na educação básica, que não seja apenas um espaço-tempo de divulgação das nossas produções do mestrado em astronomia, mas também de divulgação do trabalho dos professores que atuam na educação básica, que é o sentido maior dos mestrados profissionais, inclusive, o de astronomia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, é um prazer ter vocês aqui, né, agora na condição de mestre, trazendo essas experiências, compartilhando conosco, e o espaço estará sempre aberto para outras tantas inventividades que vocês queiram trazer, né, então, é isso aí, parabéns, e obrigado também aos nossos mestrandos, Edson e Santiago, que meditaram atividades, os nossos mestrandos que estão aqui conosco, e agradecer especialmente o nosso coordenador do curso, o professor Carlos Alberto de Lima Ribeiro, que também é professor do curso, que nos deu esse apoio hoje à tarde, né, acompanhando essa atividade em função de um outro compromisso público e também institucional que eu estou com o Conselho Estadual de Educação para reconhecimento do curso de licenciatura em pedagogia do Parfum. Então, muito grato a cada um de vocês. e encerrando, né? Muito bem, Antônio, eu vou falar, dá uma palavrinha aqui, rapidinho. Certo, não, eu, Ana Verena já falou tudo, e quero agradecer, e, Carlos Alberto, que esse mestrado seja transformado no doutorado, que o meu sonho também é me tornar doutor em ensino de astronomia. Senhor desafio. Caramba, isso ia ser maravilhoso, com certeza, tá? Quero agradecer, Carlos Alberto, a oportunidade, a Ana Verena, especialmente, a todos aqui, também, o Edson, obrigado pelo suporte, pelas nossas conversas, tá? Santiago, a todos e a todas. quero deixar um cheiro aqui para a professora Vera, tá? Para o professor Irã, para o professor Eduardo, Paulo Pope, gente, saudades aí, das nossas sextas-feiras, porque a gente tem o MP Astro e o MP Gastro, que era parte da gastronomia, e o intervalo das aulas, que eram maravilhosos, bons tempos, boas lembranças. Gente, quem quiser aparecer aqui, Paulo Afonso, fique à vontade para conhecer um pouquinho mais da cidade, trazer seus alunos aqui. Eu moro na cidade com o maior número de usinas hidrelétricas no país, né? Dentro do município, Paulo Afonso, nós temos aqui quatro usinas hidrelétricas em funcionamento, se eu levar em consideração os limites da cidade, aumenta mais um aí, tá? E, no caso, quem quiser também alguma orientação ou trocar alguma ideia, fazer algum trabalho dentro do município, desse espectro, né, de divulgação científica, é só chamar, estou aí, tá certo, quiser trocar alguma ideia também sobre algum desses pontos, também estou disponível, é só falar comigo, tá? Lembrando que também agora estou entrando na área da nuclear, então, outro temazinho aí bom para conversar. agradeço, né, agradeço, né, ao Antônio Noel, né, em particular, né, pelos esclarecimentos que ele deu, que certamente vai ajudar bastante, pelo menos duas pessoas, né, se encontrar interessadas em trabalhar nessa linha de mídias sociais, né, eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso encontro, né, eu agradecer a presença de todos, a confiança de vocês, quem escolheu o nosso mestrado, né, tá aí o exemplo disso, eu sou o Manuel, e a professora Verena também agradecer pela criação do espaço aqui do MP Astro em Prosa, né, sem dúvida é um espaço Vamos seguir proseando aí. Exatamente. Então, muito obrigado. Eu só vou deixar uma coisinha, Nicole, perdoe, Nicole do Rio de Janeiro, um cheiro para você, amiga. Adalto também está aqui conosco, viu? Adalto, Adalto, nosso mestre também em astronomia, obrigada, Adalto, pela participação e todos os demais que estão acompanhando pelo YouTube, nós agradecemos a participação de vocês também. Muito bem, muito obrigado, boa tarde a todos. Até esta feira, gente. Tchau, tchau, tchau. O próximo, o próximo, o próximo, qual é o tema?